Floresceu, pede flor, flora Floresceu, rio e mel meu No lugar onde amor mora Amanheceu, sorriso seu Feito alguém sonhando em algum lugar Me guardei coração só Feito alguém brincando Sonhos de voar Floresceu, pede flor, flora Amanheceu, sorriso meu Tantas fias que brotei De manhã do querer É nascer como o sol faz Se você entender Que acordei de sonhar E seu amor Lhe basta a fé Floresceu, pede flor, flora Floresceu, pede flor, flora Floresceu, pede flor, flora Floresceu, pede flor, flora E seu amor não tem bastação E seu amor não tem bastação E seu amor não tem bastação